faz deus meus queridos aqui chegou minha tão esperada bolquilha né uma bolquilha de metal vamos ver a sonoridade dela ver se o vendedor mandou direitinho pra nós colocando pra lei pelo jeito a boquilha top viu a minha ela é saervetam número 5 tava meio acabada já aí resolvi comprar uma de metal bem embaladinho é pelo jeito a ele é top viu gente uma pedra no lugar da boquilha bem embalada mesmo é top viu é de sax alto ela é bem bem estreita mas tem uma sonoridade muito boa já vi falar nela já vocês vê tem uma rampa zinha que essa ajuda na sonoridade e é o co né o som fica mais estridente e é esse irmão vou fazer depois uns vídeos aí tocando para vocês saberem a sonoridade se é boa aí vocês comentam aí deixa o like viu Deus abençoe a todos como prometido trazendo a bolquilha aqui a bolquilha de metal e vou trazer a sonoridade para vocês verem como é que é a sonoridade de uma bolquilha de metal depois vou deixar o link dessa bolquilha aqui que eu comprei na descrição do vídeo vou fazer uma escala de dó maior aqui E aí 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 Irmãos Deus abençoe só um trechinho senão o vídeo fica muito longo né já peço de agora que vocês deixem o like se inscreve e compartilha para geral E aí E aí E aí E aí E aí